ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Por causa do aumento dos combustíveis, serviço de transporte de carga no Distrito Industrial deve ficar 15% mais caro. Jovem de 24 anos morre e outras duas pessoas ficam feridas em acidente de carro na Torquato Tapajós. Menina de 5 anos, autista, morre afogada em caixa d'água na Zona Norte. Trio é preso suspeito de falsificar documentos e aplicar golpes, próxima rodoviária de Manaus. Dois homicidas são apresentados pela polícia, um deles matou a mulher estrangulada por ciúmes. E ainda, os envolvidos no caso da Socialite Marceline Schumann são ouvidos no Fórum Enoque Reis. E o pivô da briga Marco Souto recebe voz de prisão durante a audiência. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os diversos reajustes desde o início do ano atingiram as transportadoras aqui do Estado. E com o novo aumento dos combustíveis, o serviço deve ficar 15% mais caro, o que pode afetar o polo industrial de Manaus. Os motivos para o serviço de frete ficar mais caro são muitos. Nesses custos nós temos o pneu, o aço, a questão das peças de equipamento e acima de tudo o diesel. O aumento ainda não foi repassado, mas este dono de transportadora já sentiu os efeitos da crise econômica que o país enfrenta. No mês passado houve uma redução de 20% no faturamento relacionado ao mesmo período de 2014. Dentre os vários reajustes, o mais difícil de ser adequado pelo setor é o do combustível. O aumento é imediato. Se eu aumento à meia-noite, à meia-noite e dez para um caminhão para abastecer na estrada, já nós estamos pagando preço novo. As empresas de transporte dizem estar no limite e março será determinante para o futuro do segmento. A expectativa dos empresários é de que mesmo com o frete mais caro, os comércios e as indústrias vão precisar abastecer os estoques. E isso pode aquecer o mercado. Se a luz no fim do túnel para o empresariado não se concretizar, o efeito dominó de tantos problemas pode sobrar para o trabalhador. Eu espero que março melhore um pouco, porque senão nós estamos quebrados. Ou nós vamos ter que demitir muita gente. O setor do transporte vai ter que demitir muito funcionário. A previsão é de que o valor do transporte para os produtos do polo industrial de Manaus suba 15%. O valor de carregamento de carga fluvial, por exemplo, já teve um acréscimo de 12% desde o início do mês passado. Para a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, esse reajuste pode ser repassado ao consumidor nos próximos meses. Naturalmente que também o consumidor deverá estar numa retração, com o pé no freio no consumo. Isso não havendo consumo, não haverá venda no comércio, não havendo venda no comércio, vai deixar de ter pedido para a empresa. A empresa não tendo pedido para atender, com certeza vai reduzir seu plano de produção. Mas apesar da preocupação dos empresários, o Sindicato dos Metalúrgicos não acredita em uma demissão em massa no polo industrial de Manaus. Eu não vejo que essa situação vai desempregar os trabalhadores. Tudo que agora é ocupado são os trabalhadores e o combustível, não é verdade isso. Falta os empresários da lojista conversar com os empresários industriários. Não é o combustível que vai resolver o problema, tem que resolver a armazenagem do produto. Com reajustes em vários setores, a crise econômica preocupa os fabricantes de ovos de Páscoa. Esse ano o número de contratações de temporários reduziu pela metade. Mesmo assim, os empresários esperam um aumento nas vendas. Tudo começa neste tanque. Aqui estão armazenados 300 quilos de chocolate, que no final se transformam em pelo menos 30 mil bombons. Para Páscoa, esta fábrica de Manaus deve produzir 90 mil ovos de Páscoa até o fim do mês. Apesar de toda a tecnologia que envolve o processo de preparação dos doces, é o trabalho manual. Aqui na embalagem, que dá um toque refinado para os ovos de Páscoa. E com o aumento da produção, aumenta também o trabalho. E com isso, surgem oportunidades de emprego. Foi o que aconteceu com o Adriano. Ele conseguiu uma vaga nesta fábrica há dois meses. Eu fiquei sabendo através do meu irmão, que eu estava desempregado. Ele acabou me chamando para cá para me fazer uma entrevista. Fui da entrevista, acabei passando e estou aqui temporariamente. Altemir aproveitou a chance para mudar de ramo. Ele era pedreiro. Na obra, o cara trabalha muito no sol, né? Aqui não, aqui o cara trabalha no ar-condicionado. Apesar de Adriano e Altemir já terem garantido as vagas, muita gente ainda não conseguiu o emprego. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, o número de contratações reduziu pela metade em relação ao ano passado. Todos os anos nós estamos contratando em torno de 500 pessoas. Esse ano, pela situação de novos impostos, mudanças que estão acontecendo, o tempo todo de todos os governos, o aumento de número de pessoas contratadas vai ser bem menor. Crise econômica e redução de contratações. Mesmo com esse cenário, os fabricantes apostam na tradição e esperam um aumento nas vendas. A nossa ideia de produção é em torno de produção e venda em torno de 30% do que foi ano passado, né? É uma estimativa bem alta, né? E aqui a gente espera cumprir, principalmente com o investimento que a gente fez na infraestrutura da empresa, né? Na madrugada de hoje, um acidente na Avenida Torquato Tapajós, em frente ao Santa Etelvina, na Zona Norte, deixou uma pessoa morta e outras duas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo seguia no sentido centro-bairro, quando o motorista bateu em um poste e capotou. Demison de Alencar Rodrigues, de 24 anos, ficou preso nas ferragens e faleceu no local. Wallace Nogueira da Silva, de 32 anos, e Ingrid do Carmo, de Oliveira, de 27 anos, foram levados ao pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste. Em instantes, menina de 5 anos morre afogada em uma caixa d'água, na Zona Norte de Manaus. Ela era autista. E ainda, trio é preso, suspeito de falsificar documentos. Os criminosos aplicavam golpes em uma área próxima à rodoviária. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho